Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Corinthians sofreu exatamente o mesmo gol que sofreu diante do Palmeiras, onde foi duas vezes. Não existe marcação no primeiro escanteio, não existe cobertura no segundo. Vitor Pereira super responsável pela má atuação. Corinthians vai perdendo o jogo e a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. Se não fosse por alguns erros no passe final e defesas do Cássio, o América Mineiro já estaria na frente no placar. Corinthians jogando muito mal e apenas assistindo os visitantes à vontade. O pior é que o tempo passa, e quem parece se aproximar do gol é o América Mineiro. Nada mudou no segundo tempo do Corinthians. Como contra Deportivo Cali e Fortaleza, Corinthians está dependendo de achar um gol contra, atuação medonha até aqui. Esse time do América Mineiro não ganhou nem de Tolima, e Dudel vale dentro ou fora de casa. Mas esse grupo do Corinthians deixa qualquer adversário virar a seleção da França. América Mineiro fazendo um paredão na defesa, Corinthians perdido, só lançamento dos zagueiros, horrível. Corinthians não consegue ganhar do Always Read, do América, sofreu pra ganhar com todo o respeito do Fortaleza, acordem pra vida iludidos. O time do Corinthians é fraquíssimo. O treinador é superestimado. Quem assistiu os últimos dois jogos do Corinthians não acredita que esse time está nas oitavas da Liberta. Disputando o Copa do Brasil e estava liderando a Série A perdeu a classificação em primeiro lugar na Libertadores, por conta desse jogo, está fazendo um dos piores. Jogos já feitos na Arena. Injustificável o Corinthians. E você torcedor alvinegro, o que achou do jogo de hoje? Deixe sua opinião nos comentários.